Meus cumprimentos à mesa, aos colegas presentes no plenário, aos funcionários da casa, àqueles que estão nas galerias, especialmente a escola que nos visita, e os que nos assistem pela TV Assembleia. Ontem, todos os dias, nós somos tomados por uma série de situações inusitadas no país. Outro dia eu ouvi alguém dizer que o Brasil é igual um trem fantasma, a cada curva um susto, em função da quantidade de roubo, de denúncias, de malfeitos que acontecem nesse país. Ontem, o STF afastou do cargo o senador Aécio Neves, que é do PSDB, o meu partido, e impôs a ele que não saísse de casa. Muito bem feito. É isto mesmo que deve ser feito. Eu espero que o próximo endereço dele seja o presídio da Papuda, em Brasília. Ontem, ao mesmo tempo, se divulgou a carta do Palocci, que é um dos fundadores do PT e que participou, nas últimas décadas, das entranhas do governo petista. Por que eu estou me referindo a esses dois casos? São partidos que são oposições máximas um do outro e que mostram que a questão da corrupção no Brasil, ela está entrenhada, ela é sistemática, ela não é pontual e ela não é partidária. Ela corrói o sistema inteiro. E é isso que a população brasileira precisa entender. Esse esquema que se dá e como os poderes participam disso. porque essa corrupção não começou ontem. Então, são séculos de conivência entre judiciário, legislativo, executivo, ministério público e etc., para que isso ocorresse. E lembrando, inclusive para os alunos que estão aí, que faça uma reflexão, se essas relações promíscuas só ocorrem em Brasília ou se elas ocorrem aqui no Espírito Santo e no município de vocês também. Porque seria ingenuidade achar que isso só existe lá em Brasília. Esta é uma questão. Agora, ontem também, fomos tomados por mais um assombro quando o Senado, em mais um extremo de cara de pau dos senadores, como se estivessem cuspindo na cara da sociedade, aprovam o fundo de financiamento de campanhas eleitorais da ordem de 1,8 bilhões de reais. E com o argumento de que esse dinheiro sairá do próprio Congresso. Não sairá do Congresso, sairá do bolso da sociedade. Ah, olha, parte disso vai vir das emendas de bancadas. Mas as emendas de bancadas, principalmente por ter sido aprovadas emendas impositivas, é dinheiro que, em grande parte, vai para a saúde e para a educação. Mas que agora será utilizado para fazer campanhas na próxima eleição. Por que as campanhas eleitorais no Brasil são tão caras? Por que se precisa desse dinheiro? Porque esse dinheiro será usado para enganar a própria população. Os partidos e parte dos políticos envolvidos em delações, denúncias e inquéritos, ao invés de demonstrar à sociedade um novo pacto, expulsando dos seus quadros os políticos corruptos, com novo discurso e novas ações para que a população passe a acreditar novamente na política e nos políticos, não. Eles precisam maquiar a situação e ano que vem as eleições provavelmente serão ainda mais caras, porque precisará se gastar ainda mais dinheiro para enganar a população. Nas campanhas eleitorais se montam verdadeiras superproduções para que os candidatos consigam convencer a população a votar neles. Não seria o oposto disso? Os políticos não deveriam convencer pelo seu trabalho, pelo seu comportamento, pelas suas ações? Isso é que deveria fazer a diferença. A aprovação ontem pelo Senado, em primeiro turno ainda, do fundo de campanha é mais um ato asqueroso do Congresso Nacional. Antes, até não, porque antes a proposta era de 3,6 bilhões, agora vai ser só de 1,8 bilhões. Como se isso não fosse um dinheiro que fará falta ao sistema educacional, ao sistema de saúde, ao sistema de segurança do país, sucateados em praticamente todos os estados. Essas situações todas, elas merecem uma atenção da população. O deputado Sandro Locutor falou a respeito da questão de voto em branco e voto nulo. É uma atitude errada da população quando ela acha que esta é uma boa forma de protesto. Votar nulo, votar em branco, anular o voto, não ir votar. Esse é o pior tipo de protesto que pode existir nesse momento. Por quê? Porque o político desonesto, aquele que compra voto, ele já tem um curral eleitoral cativo. Ele não precisa do seu voto. Quer dizer, se você fosse votar ao invés de anular, o seu voto, fazendo uma análise melhor sobre em quem você votará, poderia fazer a diferença para impedir que um político corrupto, um político bandido fosse eleito. Então a população precisa repensar também o seu comportamento diante disso. E entender como as questões se processam. E entender como se dão as relações. Porque às vezes quando vem um fato a público de corrupção, seja lá de que, a população parece que entende aquilo como um fato pontual. Ao invés de tentar entender por que esse fato ocorreu. Como ele ocorreu. Porque hoje na política o que ocorre muito é, vamos dizer assim, com um presidente, um governador ou um político qualquer, ninguém rouba sozinho. Ninguém rouba sozinho. Tem que contar, no mínimo, com a conivência de outros. Então ocorre muito na política hoje, quando alguém está roubando ou fazendo alguma coisa errada, seria semelhante, por exemplo, numa empresa, numa fábrica, numa indústria, numa grande empresa, o gerente, o presidente está roubando e fazendo tudo errado. E parte dos funcionários estão percebendo, mas não denunciam. Por quê? Porque eles estão recebendo alguma vantagem nisso. Eles faltam ao trabalho, o diretor da fábrica não desconta, eles precisam de um favor ali para empregar um filho, o diretor arranja esse emprego, eles precisam viajar uma semana, o diretor permite que eles viajem, não desconta nada, dá um presente para cada um. Então, eles não estão roubando junto com o presidente, mas sabem que o presidente está roubando e se beneficiam disso. Então, hoje, muitas vezes, a relação entre executivo, legislativo e judiciário se dá mais ou menos nisso. As pessoas sabem o que está acontecendo, elas estão vendo o que está acontecendo, mas abrem mão da sua prerrogativa de fiscalizar e denunciar, porque, de alguma forma, elas estão se beneficiando. E é muito comum no mundo, hoje, político, envolvendo os poderes, as instituições públicas e o setor privado, o que ocorre são relações sujas, encardidas, de prostituição, muitas vezes mesmo. Aqui no Brasil, e talvez os alunos que estão aí já aprenderam em aulas de história, que os poderes são independentes e harmônicos. No Brasil, se confunde harmonia com conchavo, com pouca vergonha, com prostituição, com promiscuidade nas relações. Então, essas questões, elas precisam ser entendidas. E cabe, não só às escolas, mas à sociedade como um todo, entender essas relações. Agora que falta um ano, praticamente, para as eleições do ano que vem, a população tem que começar e não deixar para lá, às vésperas da eleição, tentar saber quem é quem. Porque várias pessoas que estão hoje no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nos cargos de governador, vice-governador, serão candidatos novamente no ano que vem. Então, pesquisar como essas relações se dão. Como é que as pessoas, por exemplo, no Legislativo, executam a sua função de legislar e de fiscalizar efetivamente? Como o Judiciário age em relação a essas relações? Como o Ministério Público age e por que age dessa forma? Então, essas questões são muito importantes. E era isso que eu tinha para fazer uma breve reflexão hoje. Voltaremos em outro momento para falar de outros aspectos desse mesmo tema. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Teodorico Ferraz.